Gostaria de vos convidar a apresentar o início desta sessão. Espero que tenham um webinário frutífero e podemos então começar a nossa sessão agora. Eu acho que mencionou o meu nome, certo? Sim, senhora, eu gostaria que o senhor abrisse o programa. Gostaríamos que fizesse uma comunicação de abertura, por favor. Eu posso falar em árabe? Sim, claro, uma comunicação de abertura, simplesmente para as pessoas aqui a participarem na nossa sessão. Portanto, por favor, faça a sua comunicação de abertura, por favor. Bem, no início deste webinário, eu gostaria de apresentar a nossa solidariedade enquanto CGE e expressar os meus sentimentos relacionados com o que está a acontecer no Sudão. Eu estive no Sudão dez dias antes da irrupção desse evento. Estávamos a deliberar com os nossos parceiros em termos de alívio de dívidas. Nós chegámos a um acordo com o Unicef e com o governo e com a sociedade civil. Encontrámos-nos também com agências internacionais, como por exemplo a Unesco, e nós estávamos com a expectativa de lançar uma campanha em Khartoum. Contudo, o que aconteceu foi muito triste. O Sudão tem estado a sofrer há muito tempo uma carga de dívida. Isto faz parte do problema socioeconómico do Sudão. Eu não excluio o fato que a questão de dívida é uma das causas deste problema. Não é só um conflito entre duas partes, mas sim, esse conflito tem este aspecto econômico. Portanto, no Sudão, nós precisamos de esforçar-nos. À medida que nós aproximamos da Semana da Ação Mundial, temos que promover este problema, promover esta causa socioeconómica e de dívida. Porque com estes problemas nós não vamos conseguir alcançar os nossos objetivos da educação, nem vamos alcançar os objetivos da Agenda 2030. Também as questões relacionadas com a corrupção continuam a devastar o Sudão. Quando falamos sobre a descolonização da educação, isto também é uma questão muito importante, porque nós sabemos que muitos países não estão a controlar os seus currículos e não estão a controlar ou a descolonizar o passado da sua educação. Portanto, as subvenções, as dívidas, são todas ligadas à injustiça nesses países. Muitos problemas surgem a partir disso. Portanto, a educação é um aspecto muito importante. Quando os nossos países precisam de fazer uma reestruturação económica, as necessidades das nossas populações mais pobres não são consideradas pelos políticos, pelos dirigentes do país. Nós temos que compilar e elaborar políticas tendo em consideração as necessidades das populações mais pobres. Espero, então, que este seminário apresente uma oportunidade para deliberarmos estas questões, as questões relacionadas com a descolonização da educação. E gostaríamos também de dizer que há dezenas de países que têm políticas que são injustas e essas políticas todas sobrecarregam os mais pobres. Nós temos que considerar que estas políticas impõem muita pressão nos países. Gostaria de dizer que as políticas são injustas em muitos aspectos. Noutras palavras, as políticas precisam de ajudar os países. Porque se as políticas estiverem centradas e enfocadas nos países, muitos problemas poderiam ser evitados. Eu espero que este ateliê seja um ateliê com sucesso para que a Semana de Ação Mundial também seja uma semana bem-sucedida. Muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Rifat, pela sua comunicação de abertura, por ter salientado vários aspectos importantes. Sem dúvida que, se nós queremos avançar, nós vamos ter que arranjar maneiras de evitar e de solucionar estes problemas. Isto faz parte da nossa intenção. E é por isso que nós organizamos este webinário e organizamos esta Semana de Ação Mundial. Agradeço ao secretariado e à equipe que ajudou a constituir este webinário. Nós agora vamos começar as nossas deliberações, mas gostaria também de dizer que temos aqui uma plataforma de aprendizagem. Nós sabemos que quando nós falamos sobre a educação, o financiamento da educação, às vezes é bastante difícil entender esses conceitos. E é por isso que esta plataforma serve para contribuirmos a nossa experiência, os nossos conhecimentos e para haver um intercâmbio de conhecimento. Nós sabemos que a Covid ajudou-nos a reconhecer que o financiamento da educação é o cerne do nosso trabalho. Nós sabemos que os fundos são escassos. Nós sabemos muito bem que muitos países têm que financiar os seus próprios programas de educação. Portanto, aqui estamos nós. Vocês poderão colocar perguntas a todos e poderão também usar de toda a aparícia que está aqui nesta plataforma. Olá, muito obrigada, Grant. Eu sou o Verna Monoss. Eu trabalho como promotor da educação para a EDC. Eu gostaria de falar em espanhol, por favor. Bem, quando falamos sobre o financiamento da educação, nós falamos sobre a responsabilidade dos estados, nós falamos sobre... Nós sabemos que o financiamento da educação está plasmado no quadro de direitos humanos, especificamente no artigo 13, que tem a ver com os assuntos sociais e de educação, que estabelece que os países deverão ser responsabilizados pelo financiamento da educação nos seus países. Estas obrigações também estão contempladas no quadro internacional e na agenda internacional de educação. Isso não quer dizer que, ou pelo menos isto quer dizer que os estados não podem simplesmente evitar esta obrigação. Também significa que é muito importante continuar a trabalhar dentro do quadro dos direitos humanos e não minimizar o financiamento da educação enquanto uma questão de desenvolvimento da educação. A educação tem que continuar a ser uma luta, uma luta nossa para o direito à educação. Nós sabemos também que os estados têm que atribuir, alocar recursos adequados de educação. Uma certa porcentagem já foi estipulada e esta porcentagem é simplesmente uma diretriz, significando que, claro, os estados podem também alocar mais recursos. Se o PIB de um país, os PIBs dos países são bastante diferentes de país a país e é por isso que isto é simplesmente uma diretriz, mas não é obrigatório os estados, às estados que podem contribuir mais. Vocês também têm que saber que os países deverão atribuir mais recursos à educação. À medida que avançamos, estes recursos têm que ser atribuídos dependendo das necessidades do país. Em outras palavras, nós precisamos de fundos para cobrir todas as comunidades, todas as populações. Como vocês sabem, nós estipulamos os princípios em termos como a base internacional e esses princípios internacionais estabelecem que o financiamento da educação deve ser equitativo, deve ser adequado e também deverá ser sensível a todos. Em outras palavras, recursos necessários deverão ser atribuídos onde mais necessitados. Também o financiamento da educação tem que ser fiscalizado, fiscalizado não só pelas organizações da sociedade civil, mas também pelas comunidades. Em outras palavras, isto tem que ser validado e aprovado pelas comunidades. O financiamento da educação tem a ver com os direitos humanos. que nos faz parte do direito humano, constitui uma obrigação do Estado de ter sistemas e quadros, regimes de educação para uma educação gratuita e equitativa. Em outras palavras, a educação não deverá ser comercializada, não deverá afetar negativamente a educação pública. A única maneira de fazer isso é de termos uma educação sustentável e pura. E mais, também temos que reiterar que o financiamento à educação tem que interagir com outras obrigações relacionadas aos serviços públicos. Nós precisamos de enfatizar que a descolonização da educação, este conceito tem que tomar em consideração a responsabilidade da parte dos Estados-membros. significa que os recursos, os recursos são cada vez menos e isso não ajuda a levar o sistema de educação ao objetivo essencial para alcançarmos os nossos ODSs. Também temos que dizer que os Estados todos têm que ser soberanos. A Campanha Global da Educação, a CGE, lançou uma campanha global que está alinhada ao conceito da soberanidade de todos os Estados-membros e a capacidade dos atores intervenientes a gerirem todas as necessidades em termos em matéria de educação. Este processo de decolonização também afetou... Nós sabemos que depois da pandemia, no rescaldo da pandemia, nós já vimos quantas agências estão condicionadas em termos dos seus recursos e antes de podermos lidar com estas questões, nós temos que atenuar e adequar as nossas capacidades e, sem mais delongas, eu agora gostaria de dar a palavra ao próximo membro do panel. Eu gostaria de passar à Carmen, que é uma ativista com grandes antecedentes nas nossas campanhas. Já ela desempenha um papel muito importante nos sindicatos estudantis e também faz parte da direção da CGE. A Carmen vai falar sobre uma secção específica. Carmen, reconhecida? Gostaria de lhe dar o microfone. Muito obrigado, Vernor, e muito obrigado a todos por estarem aqui hoje connosco. Eu também gostaria de aproveitar esta oportunidade para dizer que este ano é um ano muito especial. São 20 anos de organização para esta Semana de Ação Mundial e eu vou apresentar o que nós vamos fazer nas próximas sessões. Também gostaria de dizer que, por décadas, o movimento estudantil tem estado a pedir educação equitativa e de qualidade. É um apelo que quer beneficiar todos os grupos marginalizados e dar as mesmas oportunidades a todos para poderem cumprir com os seus talentos pessoais e profissionais. Contudo, esta necessidade e este apelo tem sido negligenciado por vários governos porque dizem que nunca há suficientes fundos. 90% vem do orçamento nacional e um dos aspectos que está a afetar o orçamento são as receitas públicas, as questões sistémicas. Por exemplo, a falta de regras fiscais para limitar os fluxos capitais também afetam esta falta de recursos. Os mecanismos de endividamento de muitos países também afetam o orçamento de educação e os agentes, os decisores, muitas vezes escapam-se da fiscalização, da vigilância da parte do público. Isto é muito importante fazer agora um elo com a descolonização porque a descolonização vem em muitas formas. E esta ideia leva-nos à compreensão que a descolonização não é só uma palavra, mas também uma força da história. Nós também temos que levar este tema ao seu auge. Nós continuamos com as nossas negociações e as nossas ações. O controlo neocolonialista está a ser desafiado nos nossos sistemas de educação. O que nos ensinam como estudantes até ao ponto como é que o sistema está-se a perpetuar nos países mais desenvolvidos. Para podermos ter um conhecimento mais aprofundado desta descolonização, eu gostaria de apresentar o David Archer e a Maria Ron Balcera da Tax Aid Education, porque eles... São conhecedores desta matéria. Muito obrigada, Carmen. Antes de passarmos à Maria, também gostaria de dizer que o recurso mais atualizado que nós temos estado a utilizar para esta Semana da Ação Global é o seguinte. A Carmen já disse que 97% das despesas vêm de recursos nacionais, o resto subvenções e também parcerias internacionais. Portanto, com 97% do que vem do financiamento nacional, isso significa que os países que poderão controlar as decisões relacionadas com a educação. Contudo, os ministros da educação têm suas mãos presas. Porquê? Amarradas. Porquê? Pelas ações de instituições globais que estabelecem o ambiente económico da educação. De mais a mais, eles estão sujeitos à influência de doadores nos países que trabalham com consórcios que estão contra a reforma do currículo educacional e assim estão a remodelar o discurso de educação. Portanto, quando falamos sobre a descolonização do financiamento da educação, nós estamos a falar sobre as distorções das decisões relativas à educação. Por exemplo, o FMI, o Banco Mundial, que tem políticas relacionadas com aspectos fiscais, com orçamentos, etc., estão a apresentar dinâmicas de poder ao ponto que os ministros de educação que deverão estar a desenvolver uma agenda de reforma estão cada vez mais sujeitos a estas regras destes órgãos internacionais e assim tornam-se projetos dos doadores e não projetos nacionais. Nós decidimos que esta semana deverá ser centrada na Semana da Ação Mundial porque o ano passado nós tivemos uma cimeira enorme. Foi a primeira vez que os chefes de Estado se encontraram para falar sobre a educação. foi uma reunião sem antecedentes que criou um apelo à ação, um apelo para termos outras dinâmicas, um apelo contra certas receitas fiscais, contra certas regras fiscais que oprimem o orçamento dedicado à educação. Também foi um apelo para as reformas globais ou mundiais em termos ou na matéria fiscal e nós começámos então a fazer algum progresso. Também fizemos um apelo pela ação no que toca o endividamento de muitos países, a capacidade de renegociar essas dívidas e também houve uma negociação para cancelar altos níveis de altos níveis de dívida para os países se sentirem mais aliviados para fazerem as suas reformas em termos de educação. Também a ação contra a austeridade, o FMI modela as políticas económicas e o seu conselho é simplesmente cortar as despesas públicas para poderem cortar as despesas públicas contra os países. Isto, na verdade, é um culto, é um culto à austeridade, porque as regras de austeridade não fazem sentido, não fazem sentido, mas é um paradigma que é aplicado pelo FMI. A educação é um dos objetivos da austeridade, eles querem cortar a folha de salários da educação, o FMI diz que nós temos que apertar o cinto, não podemos empregar mais professores, mesmo se houver uma grande escassez, não se pode aumentar os salários dos professores. Portanto, essa agenda da Cimeira para a transformação da educação apelou contra essas austeridades e isso representa uma mudança no paradigma, uma mudança de como é que nós devemos lidar com a educação. Portanto, a descolonização tem a ver com quebrar estes paradigmas, estes modos de pensamento. Nós queremos que os governos nacionais estejam a consultar com a sociedade civil num processo transparente com os deputados no Parlamento para decidirem qual a política de educação é que deverão aplicar. Isto não deveria ser algo que é estipulado por outros agentes. O Banco Mundial diz que percebe muito mais sobre um país do que o próprio governo desse país. Nós precisamos de quebrar essas políticas, nós precisamos de promover a soberania dos países, porque os fundos de educação vêm dos nossos sistemas fiscais. Portanto, os chefes de Estado fizeram parte desta Cimeira e esta Semana de Ação Mundial tem que continuar com o trabalho e com o apelo que foi apresentado na Cimeira. Isto é um momento muito poderoso. Agora gostaria de passar à Maria para ela explicar como é que nós utilizamos o quadro dos 4 S para produzir recursos que vai orientar coligações e ativistas. Muito obrigada. Muito obrigado, David, e também pela GCE e nos convidar para compartilhar. E nós estamos também a falar sobre os impostos dentro da educação. Eu espero que possam vir aqui à tela e, como o Werner estava dizendo antes, que o momento chegou para que nós ver que existem as obrigações e, no momento, nós não temos uma participação condizente financeira para a educação. Então, é por isso que nós desenvolvemos na maneira de ver o financiamento, que são os 4 S's, que trata-se exatamente sobre como é que a educação poderá receber um financiamento especial porque é tão política a noção que nós precisamos ter e também fazer com que a educação seja inclusiva e que seja acessível a todos. E, portanto, quando nós olhamos a situação que aconteceu dentro da pandemia, nós podemos ver agora como é que nós vamos agir daqui para frente. E porque nós estamos vendo que há uma necessidade tremenda, porque, quando nós olhamos para essa crise que está aqui a crescer a lacuna, nós temos que ver também que a recessão e também como é que as políticas dentro das economias locais estão a agir e nós temos também que fazer uso também dos compromissos e ver como é que tem acontecido a distribuição. Porque, quando nós olhamos para os relatórios, do que tem acontecido, nós precisamos agir diferente. E, infelizmente, nós vemos que não há subimento de finanças suficiente para a educação. E uma coisa que nós vemos é que o canal de como o financiamento acontece dentro da educação, e o Vernon já falou isso antes, nós vemos que nos países ricos que eles têm uma alocação devida para a educação. E, quando nós olhamos para os países de renda baixa, nós não vemos isso. E, quando nós vemos aqueles países que estão em desenvolvimento, nós também vemos que essa porcentagem também começa a ser prejudicada. E, portanto, nós precisamos ver como é que nós vamos ter que nos colocar. Se nós olharmos aqui a este gráfico, nós podemos ver como é que se coloca o que está do esperado e o mínimo, e o que está recomendado. Então, nós vemos ali que o pouco há que está acima de seis poucos. Então, precisamos fazer algo. E, quando nós olharmos aqui nesse ecrã, nessa tela, temos o que está devidamente estabelecido e nós temos que ver também que as pessoas têm que pagar também para as próprias vidas, as pessoas que são dependentes. E, quando nós vemos isto, fazemos uma comparação e nós percebemos ali aonde é que existe uma espécie de influência muito impactante quando nós olhamos pela perspectiva, por exemplo, dos países ricos, aonde existe também para aqueles países que precisam ter também uma certa abordagem diferente quando se coloca, então, por exemplo, a renda de família, porque nós precisamos ver quando é que se tem, por exemplo, crianças ou pessoas que estão ainda necessitadas de educação, quanto é que vai ser preciso estar disponível para que isso seja feito. Então, quem é que vai à escola? Quem é que recebe o ensino? Isso tudo nós temos que colocar sempre dentro da nossa ideia. Nós temos também aqui no outro S, que é o tamanho do recurso, porque, às vezes, a porcentagem é pequena. Por exemplo, mesmo que seja pequena, quando nós olharmos de uma forma mais globalizada, essa quantia aumenta e ela realmente vai ser de peso. Então, quando nós olhamos para o rendimento do produto do país, nós temos que ver como é que vamos conseguir fazer uma espécie de vínculo ou até colocar uma certa competitividade que vai ser preciso ser gerada quando nós olharmos isso, quando nós vamos ver agora qual é o país que vai poder colocar mais, qual é o país que vai precisar por exemplo, os impostos progressivos, versus tivo, como é que isso vai ser colocado de forma mais direta, porque nós vamos ter que ter uma certa proporção realizada aí para que não haja discrepâncias e temos que colocar também o entendimento do que é o VAT e se nós formos olhar agora que há pessoas, há centros de família ou núcleos de família que pagam mais impostos, porque agora nós temos que ver também como é que nós receber essas informações todas a nível internacional, que nós cresçamos a nossa consciência que existem esses tipos de perspectiva e ângulos. Nós estamos vendo aqui que existem muito do dinheiro que já foi por causa desse tipo de alocação inadequada e nós que foi literalmente perdido já. então é uma quantia que é estimada em 483 bilhões de dólares por ano e isso é importante que nós que nós temos que ter olhos alertas para corrupção e também mau gerenciamento e nós temos que ver o que está a acontecer lá. Nós temos que ver que há pessoas que estão a enriquecer com estes valores e isso é realmente alarmante. Então, nós temos que ter a justiça fiscal e nós temos que olhar realmente os olhos voltados para esse assunto dos quatro S's e agora nós também temos os quatro R's, letra R's. Então, isso tudo tem a ver com realmente a renda. Então, isso começa a acontecer com os preços, com os custos, pode ser assuntos que estão ligados à poluição, assuntos ligados a, por exemplo, açúcar, álcool e também quando nós olhamos para os diferentes atributos dados aos contratos comerciais e também quando nós sabemos, às vezes, que esses contratos quebram esse compromisso com a educação e isso pode ser realmente problemático. Nós também tivemos durante a nossa cimeira da educação transformadora e nós vimos várias ações que precisam ser tomadas e que, por exemplo, como é que nós vamos acrescentar o tamanho dos recursos. Então, nós temos que olhar como é que isso vai acontecer, como é que nós vamos ver, por exemplo, nós temos assuntos ligados a esse tipo de reforma que já aconteceram, por exemplo, antes e nós temos noções do que já tem acontecido, por exemplo, em outros lugares como a Nigéria e Paquistão e outros e nós precisamos ter realmente ações dentro da educação e que nós temos que ver também a negociação e como é que vai ser dada a ênfase nesses setores. Nós temos, por exemplo, ação também nos paradigmas e nós temos que ver como é que nós vamos fazer esse investimento e temos também a ação, por exemplo, em assuntos ligados a direitos especiais. Então, há muito trabalho que precisa ser feito e eu que aqui quero falar, por exemplo, da sensitividade ou melhor, da sensibilização que vai ser preciso ser criada aqui porque se nós olharmos aqui como é que é alocado os recursos quando se refere ao gênero, nós temos que ver e fazer um equilíbrio, um balanço, por exemplo, de rapazes, de moças, de raparigas que estão a ter esse tipo de cobertura. Nós também temos que ver também a distribuição, nós temos, por exemplo, que olhar também quantos estudantes saem de cada lar, de cada núcleo familiar e, portanto, quando nós avaliamos a renda familiar, com este critério, nós vamos poder melhor ajudar. Nós temos também aqui que olhar como é que vai ser feita a solidificação desses assuntos que estão ligados à desigualdade na educação e nós temos que ter esse entendimento de igualdade e nós vamos ter que dar e fazer isso acessível e também dar as habilidades a essas pessoas que vão precisar estar sendo apoiadas. Outro assunto que nós também estamos a ver é o escrutínio e que nós precisamos estar mesmo a par do que tem acontecido e também temos que fazer a responsabilidade às escolas e nós vamos também ter uma adoção de serviços públicos mais bem dados à população nós também vamos ter que fazer com que os governos se tornem mais transparentes sejam mais responsáveis e ver como é que acontece toda essa divisão de recursos nos diferentes departamentos e por exemplo nós temos também que fazer com que mais pessoas sejam convidados a participar deste tipo de distribuição de recursos por exemplo a quantia que é realmente colocada à disposição da educação e uma das coisas também que é muito importante é a atualização desses assuntos e nós vamos falar disso daqui a algumas semanas e vamos compartilhar com todos e isto vai também nos ajudar a ter ideia dos quais são os recursos que nós vamos ter e nós realmente queremos aqui dizer que as famílias que os núcleos familiares participem disso e que haja um compromisso em fazer com que não só haja participação mas também haja benefícios retornados às pessoas eu quero aqui ficar por aqui e agradecer a todos por terem ouvido muito obrigada Maria e David eu quero agora ver se existe alguma pergunta no chat não sei se fizeram algum comentário no chat me parece que foi pedido para haver um compartilhamento dos slides eu acho que nós vamos poder fazer isso sim eu quero agora chamar o próximo painel mas antes eu quero lembrar o que a Maria disse que realmente não é uma questão de nós não queremos aqui caridade o que nós queremos aqui é justiça e isso vai agora ser o que vai ser muito interessante que nós agora queremos chamar nossos próximos panelistas e para que nós façamos realmente uma reflexão e com isso eu quero dizer que eu tenho lido sobre o conceito do novo imperialismo e isso significa que haverá uma cooperação de todas as nações nas suas economias e isso seria a construção do que vai estar na periferia e será uma base para a construção do que vai acontecer e com isso vai haver deliberação comercial e que nós vamos ouvir falar de mercados que serão abertos em mais diferentes países então isto é de alguma forma ligado ao que nós estamos a fazer e isso eu gostaria de destacar que nós o que vai ser muito interessante agora é ouvir os nossos próximos o José Marcelino que ele é do Brasil ele também é um dos nossos preletores dentro do CLAD por favor José Marcelino a palavra bom dia a todos é um prazer estar aqui participando desse evento da CLAD eu vou compartilhar com vocês uma apresentação que inicia assim em espanhol o título porque a língua da CLAD é espanhol eu sou brasileiro e essa é a primeira dificuldade porque a América Latina e o Caribe são uma diversidade muito grande e para nós brasileiros é uma dificuldade ainda maior o título é os desafios para o financiamento da educação na América Latina e no Caribe como garantir uma escola com qualidade para toda a diversidade dos estudantes eu vou trazer algum podemos seguir eu acho que a primeira característica da América Latina que não é diferente por exemplo acredito da África é uma pobreza mas que é muito mais acentuada pela enorme desigualdade econômica complexificada pela diversidade étnica e de localização então eu trouxe alguns exemplos rápidos então o coeficiente de Gini que mede a desigualdade em geral ele está acima de 45 o que é o que é algo terrível né se a gente for comparar com os países mais desenvolvidos esse coeficiente está na faixa dos 30 35 a melhor situação é Uruguai né e a pior o Brasil com índice de 54 se não me engano ele é próximo da África do Sul né um país que havia apartheid até pouco tempo a outra diversidade é campo-cidade então no Haiti né a população rural em torno de 59% no Paraguai 43 a população afrodescendente né no Brasil chega a 51% em Cuba 36 a população indígena né na Bolívia 62 no Peru 24 e no México 15% e quanto mais diverso embora seja muito mais rica a cultura de um país é muito mais complexo o processo educacional do ponto de vista de financiamento eu diria que é mais caro ou seja quanto mais desigualdade quanto mais diversidade eu preciso ter mais recursos e o que ocorre é o oposto né e particularmente esses recursos são mais escassos exatamente para a população rural para a população pobre para a população afrodescendente e para a população indígena então você dá mais para quem tem mais e menos para quem já não tem quase nada aqui eu trago as arrecadações fiscais né de impostos e aqui já foi citado pelo Vernon pela Maria né a questão assim dos indicadores então se usa muito os indicadores da carga tributária em relação ao produto interno bruto então a gente observa que Cuba né quase 42% né do que o país produz em um ano vai para o estado para fazer suas políticas no Paraguai só 13 então quer dizer por que Cuba pode fazer 40% ou seja os estados como já foi dito aqui podem gastar mais agora existe um outro detalhe quando eu olho os Estados Unidos a arrecadação é em torno de 30% do produto interno bruto mas eles têm 15 mil dólares por estudante desculpe 15 mil dólares por habitante para gastar com suas políticas em geral por que? porque ele tem uma uma um PIB por habitante muito mais elevado então vocês observem que mesmo a Argentina que é aquela que consegue uma maior arrecadação né nesses dados por habitante ainda é um terço do que os países ricos mostram conseguem então num certo sentido os países pobres eles não tem outro caminho eles tem que fazer um esforço proporcionalmente maior do que os países ricos e principalmente precisam crescer né e aí realmente políticas como do Fundo Monetário Internacional do Banco Mundial que cada vez mais pregam restrições né do desenvolvimento econômico dos países mais pobres é o maior crime contra a educação porque além da estrutura tributária que nós já foi bem mostrado eu preciso ter crescimento econômico eu preciso ter um produto interno bruto por habitante robusto esse é o caminho feito pelos países que deram certo e as políticas colonialistas elas exatamente brecam então empréstimos do Banco Mundial associados por exemplo a políticas de redução de gastos redução de salários no setor público a outra questão crítica nos países né da América Latina e que também já foi apontado no quadro conceitual é uma tributação muito regressiva ou seja os pobres pagam proporcionalmente mais então esse é um dilema na América Latina nós pegamos um exemplo rápido quer dizer na Dinamarca 65% da arrecadação vem de tributação dos mais ricos né ou seja da renda do lucro e dos ganhos de capital no Brasil apenas 19 então quer dizer se a Dinamarca faz o Brasil pode fazer também não faz por uma decisão política né que são os grupos econômicos poderosos que na verdade tem uma uma pressão no parlamento dos países mais pobres a tributação sobre a propriedade né no Reino Unido 13% da arrecadação vem dessa tributação sobre a propriedade no Chile no Brasil apenas 4% então nesses países da América Latina vale a pena as pessoas acumularem patrimônio por quê? porque o Estado vai ficar com uma parcela muito pequena nos países ricos não por isso eles criam universidades eles criam fundações que muitas vezes transferem um pouquinho do dinheiro para os países mais pobres aqui a gente mostra o outro exemplo também do que já foi mostrado no quadro conceitual que é o peso dos serviços da dívida pública então vocês observam que a Colômbia gasta 7% do seu produto interno bruto com a dívida e apenas 4,5% com a educação então quer dizer é preciso repensar essa dívida pública que muitas vezes não foi feita no interesse da população mais pobre aqui a gente chega finalmente estamos terminando eu peço desculpa se eu ultrapassei o tempo o gasto com a educação e aqui a gente sabe que existe a meta do gasto de 6% do PIB o que mais uma vez depende como o Verdun já mostrou do tamanho do PIB então a gente mostra uma grande variação mas só o produto interno bruto não é suficiente porque vamos pegar o caso da Bolívia a Bolívia faz um esforço significativo de destinar quase 7% do seu produto interno bruto para a educação 6,8% mas quando eu olho quanto ela tem para gastar por estudante é em torno de 1.300 dólares os países ricos eles estão na faixa de 10 mil dólares então esse é o desafio de fundo e aqui eu termino talvez com aqueles que seriam no meu entendimento os desafios porque a gente vive uma nova lógica colonial essa lógica colonial na educação diz que não é preciso mais recursos que os professores são bem pagos que o privado é mais eficiente que é o público que a qualidade da educação está associada a exames padronizados como o PISA a OCDE é o novo oráculo mundial quando se fala em educação e obviamente essa lógica colonial ela não nos serve da mesma maneira que a lógica do passado que levou nosso ouro nossa prata nosso diamante essa lógica colonial ela é predatória então concluindo quer dizer nós precisamos garantir recursos que assegurem um patamar básico de qualidade no Brasil a gente tem uma coisa importante que é um percentual dos impostos obrigatoriamente deve ir para a educação foi construído um conceito também que é o custo aluno qualidade que busca estabelecer qual é o mínimo aceitável por estudante e deixando claro que um estudante da periferia ele precisa de mais recursos de que o estudante num bairro mais central que vive em uma região mais rica da cidade então a gente precisa de um adicional a mais para quem tem menos esse conceito eu acho que é fundamental a gente incorporar a outra questão crítica que a gente vive na América Latina as lógicas de privatização da educação destinação de recursos públicos para entes privados de ensino a importância é que os recursos públicos sejam para escolas públicas porque nas escolas públicas eu tenho mais transparência eu tenho mais possibilidade de controle mais uma meta que já foi dita nós vamos ampliar a carga tributária países pobres precisariam ter uma carga tributária maior e torná-la mais justa ou seja taxar aqueles que tem mais deixar claro que a qualidade da educação vai muito além das notas em exames como PISA a qualidade da educação nós temos muito a aprender por exemplo com as comunidades indígenas que tem uma concepção de educação muito mais integral muito mais plena qualidade da educação são os profissionais da educação não há como ter educação de qualidade isso é um consenso mundial sem professores de qualidade e para isso precisamos valorizar os professores e por último não há qualidade de educação sem democracia infelizmente a realidade aí eu posso falar só do Brasil as escolas ainda são muito autoritárias os pais não são ouvidos os estudantes não são ouvidos estou vendo a Carmen aí sem presença de pais e estudantes não há qualidade da educação muito obrigado muito obrigado José Marcelino foi muito interessante o que você falou vou agora pedir que a nossa próxima panelinha fale o Luiz Mutondo por favor a palavra muito obrigado a todos por convidar o MEP para estar neste grande evento e apoiar algumas experiências para o nosso trabalho relacionado com finanças e media educação mas também olhando a questão da justiça fiscal no nosso país mas não só para o nosso continente africano eu aqui estou a representar a nossa secretária executiva a senhora Isabel que dá um passo a fazer a nossa apresentação quanto ao desrespeito ao financiamento da educação e também a justiça da justiça fiscal olha nós pegamos apenas um exemplo que está relacionado com o Moçambique para ver como é que ao longo dos anos nos tem sido a alocação orçamental neste setor mas também qual é o impacto desta alocação quando olharmos para a questão dos investimentos da qualidade de educação no nosso país mas também que se interliga com os países da região da África da África Austral por exemplo aqui é no nosso lado esquerdo podemos reparar podemos ver que ao longo dos anos de 2015 até 2022 o setor de educação tem sido um de setores sociais prioritários em relação à alocação do orçamento novidar para fazer face às despesas deste setembro entretanto do lado do direito podemos ver também o setor de educação é o terceiro instituto para privilegiar em termos da relação com o nosso país neste período que foi feita pelo próprio movimento de educação para nós esta é a nossa maior preocupação na questão do nível da priorização sobre o quarta recepção dos recursos do orçamento do Estado a nossa preocupação está a questão da distribuição ou redistribuição deste orçamento por um lado o caso do funcionamento e por outro lado o caso das despesas de investimento que proporcionam a melhoria em termos das estruturas em termos da formação do professor a melhoria em termos da própria qualidade do aluno que nós esperamos para muitos de esforços a melhor preocupação de nós ao longo deste período fomos verificados a maior parte da despesa que é locada no setor de educação está parada para funcionar entregar quando os dois gráficos de as que é mais certificar que grande parte do orçamento que vai para os investimentos aproveitar os nossos parceiros do orçamento do orçamento do orçamento apenas 1,3% do orçamento foi para os investimentos quando olhamos para a AIDA Zé da Gideira. Entretanto, cerca de 15,4% proveio dos nossos parceiros. Então, esta é uma das grandes preocupações nossas quando olhamos para a priorização da alocação do orçamento no setor de educação em Moçambique. Entretanto, quando olhamos para a questão da mobilização com o mestre de cursos vis-à-vis da justiça fiscal, nós podemos ver que existem grandes instituições para a comunidade moçambicana, mas também a comunidade da região da África Austral, senão o continente africano em Exí, em que existem aspectos em que grandes e pequena preocupação com a questão da corrupção no país, mas também há uma situação em que grande parte do bônus fiscal vai ressuscitar as medidas e empresas que a professora fez também. Esta direcção na mobilização com o mestre de cursos vis-à-vis da cidade, acaba, de fato, a... 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 no nosso país. Existe, assim, espaços em que nós partilhamos para ali, para posicionamentos, informações com o poder público. Entretanto, ainda agradecemos de melhor desenvolvimento quanto a questão das prensas fiscais dos nossos países. Outra parte que nós consideramos é a progressividade. O que diz respeito é a aplicação da lei fiscal, da política fiscal. O meu colega, amigo Brasília, da Igreja, também, é que, na verdade, é aquele que tem mais para tudo, é muito mais, porque existe uma comuniformização, onde, em termos de o pagamento de livros, são 200% para todas as classes sociais. E isso, de fato, acaba ofuscando essa capacidade do Estado do mundo, adquirir a peste e serviço da escola. Outro ponto que nós queremos sermos, é que a gente está limitada, como se fez, por muitos anos, principalmente, a questão do valor, a questão do valor, a questão do valor, a questão do valor, relacionado com a pobreza, a praia, a região africana, da se compra, a data do sangue, podemos verificar, e aí, a gente vem, a perder, com a sua lista de cartaz, podemos verificar, também, que é muito, que é, a perder, a própria, a desonegação fiscal, das grandes empresas, a desonegação fiscal, até das empresas, que há de um tempo, ou por hora, no país, que eles não, não é, de um momento, que é relevante, que é relevante, que são, dez países, que mais ajudantes, que elas recebem, o recado, a nível internacional, e isso, também, é, para que se dá, é, também, que pode, reverter, a dependência, o valor, Olá, Luiz, Luiz, desculpa, que incomode você, e te atrapalha, com a apresentação, nós estamos tendo, problemas de áudio, não conseguimos, ouvir você bem, e aí, a sua apresentação, está sendo prejudicada, aí, não sei, se a gente, pode fazer um teste, ver se a sua conexão, melhora tirando o vídeo, e aí, você fica com o áudio, e a apresentação, pode ser? Certo, certo, vamos lá ver, não sei se estamos juntos, acho que melhorou, bastante, a conexão, aí podemos conseguir, obrigada, com essas desculpas, é que aí, a tradução, fica prejudicada também, mas acho que agora, vai tranquilo, obrigada, obrigado, então, nesse aspecto, da nossa preocupação, quanto ao movimento, de educação para todos, e redes nacionais, que trabalham, no âmbito da justa fiscal, e também, financiamento da educação, que olha, Moçambique, é um dos dez países, que recebe, a maior parte da ajuda externa, para financiar, o seu déficit público, então, esse aspecto, também nos preocupa, não é, no sentido, de como é que o país, pode, manter essa situação, e passar a arrecadar, melhor, os recursos, através dos impostos, através, com participação, neste caso, dos megaprojetos, e das demais empresas, que atuam no país, de forma, alavancar, essa nossa capacidade, de canalização, de recursos, para o financiamento, de toda a despesa, pública, mais específico, para o caso, do setor, de educação, da oportunidade, também podemos ver aqui, olha, existem aspectos, como, de algumas empresas multinacionais, que atuam no país, na produção do alumínio, que em cada dólar, que entra no país, desta empresa, cerca de 21 dólares, saem para o exterior, então, isso é uma extrema preocupação, quando olhamos para a questão, da equidade, a questão do pagamento de custos, versus aquilo, que as empresas, de fato, têm levado, para os seus países, de origem. Outro ponto, aqui, está relacionado, com esta revisão, do código de benefício fiscal, temos estas, três, não é, empresas, que nós consideramos, de multinacionais, e merecem atenção, para a nossa atuação, como movimento, de educação para todos, a nossa atuação, como sociedade civil, no âmbito da revisão, do código, do Fiscal, do código de tributação, a nível nacional, temos empresas, como o Zara, mais uma vez, a Sazone, que explora o gás, na província de Nhamã, temos o KML, que explora as areias pesadas, na província de Nambula, e hoje em dia, vai se expandindo, para a província de Nhamã, a descoberta, de outros recursos, relacionados com areias pesadas, outros recursos, também relacionados, com a exploração do petróleo, essas empresas, todas, nos preocupam, em como é que elas, podem contribuir, para uma melhor mobilização, de recursos domésticos, a nível nacional. Só para dar alguns, dados relacionados, com estas perdas, não é? fiscais no país, podemos ver aqui, em 2019, por exemplo, a Moçambique, existe uma meta, avaliada, de 562 milhões, de dólares, por conta dos benefícios fiscais, no país. E quando nós pegamos, estes valores, transformamos, no app, em benefícios sociais, podemos constatar, que este valor, por exemplo, é financiado, será de 46, 1.800 salas de aulas, e estas salas de aulas, teriam a capacidade, de ter, um prazo, de 25 alunos, por cada professor, e isto, iria, reduzir, esta, esta, nós estamos, com a preocupação, que hoje, estamos, em nível de 63, 60%, não é? de alunos, professor, nas estradas. Outro ponto, ou outro, outro aspecto, não menos importante, é a questão mesmo, das perdas fiscais anuais, que precisaram, cerca de 63, milhões de dólares, no âmbito, da Covid-19, isso quer dizer o quê? Que o valor, por exemplo, alocado para a Covid-19, em cerca de 33 milhões, não é? Foi ultrapassado, pelas perdas fiscais, de 300 milhões, acima do orçamento alocado, o que quer dizer, que perder, cerca de 2,2% do orçamento, não é? do produto, em termos de produto, que deveria ser alocado, é, nos setores sociais, não a escala, nas casas, da nossa maior preocupação, que é investimento, no setor de educação. Outro ponto, estamos aqui, quando olhamos para essas duas variáveis, indicadores, incentivos fiscais, a fuga de lista de capitais, projetamos também, que cerca de 63,907, não é? As salas de aulas, poderão ser construídas, e que muitos alunos, poderiam se beneficiar, deste, 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 investimento, sobre a educação. Os alunos, são 166,800, alunos, criam-se beneficiar, desta construção, de salas de aulas. Quando olhamos, a questão de, a questão de, ação de fiscais, e a questão, de fuga, e lista, de capitais, em Moçambique. relações de estratégias, que o MEPT, e outros parceiros, têm, trazido, não é? Para influenciar as políticas, quanto a questão, do quadro legal, fiscal, a política fiscal, assim como, o financiamento, no setor de educação, temos aqui, alguns aspectos, relacionados com as campanhas, esses campanhas, que a sordida, algum efeito, não é? O impacto, dentro da comunidade, moçambicana, olhamos para o lobby, com poderes públicos, olhamos para a comunicação, com a Tionete, olhamos para a comunicação, com o Foro de Muitia e Orçamento, olhamos também, para campanhas, de redes, comunicação social, para a NIA. Mas, priorizamos primeiro, a questão da formação, dos movimentos jovens, ativistas, da matéria de tributação, e financiamento, da educação. E são esses movimentos jovens, que produzem, algumas pessoas, que produzem, alguns funcionamentos, e, junto com o governo, fazemos a nossa advocacia. A submissão também, de pessoas, da Assembleia da República, reuniões nacionais, falando também, da educação, e financiamento da educação, também temos produzido, esses estudos, os janelos, e também temos, teremos, com o MF, assim como, com o Cristiano da Educação, com o documento humano. E este movimento, o que é crente nacional, pude constar, é que, ao longo deste ano, nós, apresentamos, a revisão, do bado fiscal, no âmbito, da educação indireta, ou seja, o IV, não sabia que a educação é um país com maior taxa de imposto sobre o valor acrescentado a comprar aos consumidores no mercado. Entretanto, até ano passado, no âmbito da comunicação de novo, no sentido de recuperação econômica, o governo decidiu reduzir a taxa do imposto de indiretos para 16%. Este é o lugar, para saber que, por muito tempo, venha fazendo a advocacia para, para que se reduzisse este imposto. Entretanto, continuamos, sendo, um dos países, a nível da região, com, ainda, alta taxa de imposto. Também temos a questão das autoridades tributárias, não é? Que é mais ativo e atuar e faça a pouca de capitais com a seleção fiscal no país. Temos também a melhoria da intervenção do mercado enquanto a seleção das empresas e o aumento das receitas internas para oferecer a despesa pública. Mas também temos a sociedade civil com os passos claros. Não é que, em momentos claros, fazer a sua advocacia face à questão da pouca e a sindicatais, assim como a questão do investimento no setor da educação. Temos, por exemplo, o RAR, que não é que é reunião anual de revisão. Temos o Sajet, que aprovou para esse ano a Semana Global de Educação para Adultos, que nós temos promovido algumas ações relacionadas com o financeiro. Em termos da recomendação, não se refere muito do meu colega, Brasil, quando dizia que, olha, é preciso que haja uma maior observância do quadro legal. Como é que o quadro legal, tanto em termos do financiamento do setor de educação, assim como a internação de serviços está funcionada efetivamente no nosso país, assim como na região. Mas também recomendamos que haja forte e contínua a atuação do Estado em termos de mais financiamentos que tenhamos no setor de educação. Entretanto, com uma proposta da sociedade de Sofia, no âmbito desta Semana Global de Educação para Adultos, recomendamos ao nosso governo de Moçambique para que crie um Fundo Nacional de Educação que apenas irá financiar a educação com os recursos adivinhos da exploração de recursos naturais, em particular a indústria de terapia para o nosso país. Mas também temos a questão da promoção do serviço do bilhão e a sociedade se beneficia uma grande recomendação que é um de ser na verdade é continuar de forma sistemática com ações da advocacia virada para resultados advogados para os investimentos do setor de educação e também para esta questão de reduzir a dependência externa face aos investimentos neste setor. Na verdade estes são alguns pontos que nós podemos aqui batalhar por causa do tempo e agradecemos por este espaço que foi responsável pelo movimento. Obrigado. muito obrigado Luís e muito obrigado aos intérpretes sem mais delongas eu gostaria agora de apresentar o último locutor deste panel que vem da região árabe o senhor Moed Afanão que vem da Palestina. eu agora gostaria de falar em árabe faz favor o que está a acontecer na região da Palestina e aí Obrigado. Obrigado. E aí? Para isso, você não vai mudar. Bem, você já se levantou na hora, né? Bem... Bem... E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Bem, nós temos... 2000, 2021... Tem a ver com escolas? Tem a ver com escolas. Tem a ver com escolas e com escolas em cima. O sistema educacional requer um financiamento O sistema educacional requer um financiamento Bem, estamos a ouvir as duas línguas ao mesmo tempo o árabe e o inglês O sistema educacional requer um financiamento O sistema educacional requer um financiamento Nós temos um orçamento para a educação Que é 18,7% do PIB O sistema educacional requer um financiamento É impossível interpretar, peço desculpa O sistema educacional requer um financiamento Não é possível interpretar Nós vemos aqui deste quadro O sistema educacional requer um financiamento O sistema educacional requer um financiamento A questão é Será que isto é o suficiente para uma educação de qualidade? Nós vemos aqui? Nós vemos aqui vários programas de educação Como é que nós podemos... Como é que nós podemos... Como é que nós podemos... Chegar a uns resultados positivos neste sentido da educação A partir de 2022... A partir de 2022... A partir de 2022... A partir de 2022... A partir das 2014... A partir da 2022... Portanto, a educação está numa situação de risco na Palestina, por exemplo. Nós temos obtido algum financiamento do exterior. Por vezes, contudo, nós não tivemos como pagar o salário de vários professores e isto ameaçou o futuro da educação. A crise continua e, finalmente, as coisas chegaram ao seu normal. Temos agora um aspecto muito positivo. A educação, ou o imposto aplicado na educação, deverá ser um imposto especial. Artigo 48. Que obriga 7% do orçamento no setor imobiliário. O setor residencial ou comercial. Se estes impostos forem arrecadados, isto vai nos ajudar a aumentar os fundos para a educação. Portanto, todos estes desafios e todos os desafios que, não só a Palestina, mas também os outros países que sofrem estes desafios. Portanto, temos recomendações adicionais para financiar a educação. Como, por exemplo, apoio interno e adicional à educação. Temos que passar uma lei para dedicar uma certa porcentagem à educação e esse imposto deverá ser aplicado a várias empresas ou a companhias. Na Palestina, nós temos o mercado livre, as grandes empresas têm grandes lucros e, portanto, deverá haver uma lei para tributar uma certa porcentagem. Uma certa porcentagem desses lucros para a educação. O outro problema é exatamente o financiamento para a educação. Em outras palavras, existem pessoas, indivíduos que precisam estar sendo designados para ajudar a educação. E quando nós falamos agora... E nós temos que ver que o recurso que vai ser designado para a educação precisa chegar aos que estão envolvidos com o ensino. Nós temos uma questão bastante fundamental que é realmente difícil, mas que já está dentro do nosso gabinete, está sendo burilado. E, portanto, este problema de lacuna é realmente desafiador. E um outro ponto que nós temos que falar com maior ponderação específica é sobre... É sobre as arrecadações que estão sendo feitas para serem dedicadas à educação. Não estão chegando aos finalmentes e, portanto, este é um desafio tremendo. E nós temos também situações com aqueles que dão subsídio, aqueles que são os que apoiam financeiramente. E, portanto, quando isso não acontece, quando o recurso não chega aos finalmentes, isso provoca um declínio na educação. Isso realmente é bastante visível. Eu quero pedir desculpas aqui pelo problema técnico. Tenho encerrado. Muito obrigado, Moayad. Eu sei que isso é realmente um momento bastante interessante. Vamos pedir agora que o René Raya tome a palavra e fale do que tem acontecido na região. Me desculpe pela confirmação de última hora, mas estou falando de Manília, do outro lado do mundo. E eu acho que esse é um momento bastante privilegiado de estar aqui e fazer um compartilhamento do que tem acontecido aqui nessa parte do mundo. Se eu posso aqui mostrar na tela alguma coisa do que nós temos feito. Nós temos feito uma campanha e, como podem saber, e isso já é um assunto que tem sido mencionado pelos outros que já falaram, que é esse impacto econômico de massa que realmente já foi demonstrado de maneira global. e aqui na Ásia Pacífico nós perdemos 2,5 trilhões de dólares e nós tivemos também um compromisso bilateral, uma ajuda que também decresceu. houve uma diminuição e também a dívida, como está agora, acrescida. Nessa tela aqui nós temos alguns dos países asiáticos que já tiveram a experiência de um declínio econômico. Nós temos, por exemplo, em Fiji, onde aconteceu 19,4%. E nos países que são mais desenvolvidos na Ásia, também tiveram uma medida de recuperação também lenta e relutante e isso fez realmente crescer a inflação e também a dívida e também como é que nós temos feito agora para contornar essa situação. E nós podemos ver aqui no gráfico como é que tem sido o desenvolvimento aqui na Ásia e vendo também a Indonésia, o Paquistão, Sri Lanka, aonde está havendo uma tremenda necessidade depois do Covid-19. E eu tenho alguma coisa bastante interessante aqui nesses slides, mas eu vou só dar uma pincelada quando se fala aqui no desenvolvimento da Ásia, quando nós fazemos uma análise que também inclui a Coreia. E isso também mostra a sequência da crise global financeira de 2008. e nós podemos ver aqui aonde que houve um incremento significante depois dessa análise. E agora o que nós podemos ver que é muito importante e significante a parte dos fundos públicos. E quando nós agora, será que a organização ODA pode realmente fazer a ponte ou cobrir essas lacunas? Essa que é a pergunta. E aqui nós, quando vemos que depois da nossa situação sintomática depois de 2010, nós podemos ver aqui, através desse gráfico, como é que houve a ajuda. E quando nós olharmos aqui, nesse gráfico, nós podemos ver como é que nos últimos anos, desde 2016, houve um declínio. E quando nós vimos, por exemplo, os maiores doadores na área, nós vimos, nós temos aqui aonde é que eles gostariam de ver as doações investidas. E nós podemos ver qual é a preferência das doações e também como é que nós podemos informá-los para que eles possam ver a situação de uma forma mais acertada, para que o investimento seja mais objetivado. E agora, quando nós olhamos novamente a parte significante dos recursos públicos, nós precisamos ter a certeza da importância de como é que nós vamos fazer uso também dos recursos domésticos. E, dessa maneira, nós só podemos fazer uma análise aqui exatamente desses benefícios de impostos conforme o produto interno dos países. Então, se nós olharmos aqui, por exemplo, nesse lado direito no alto, aonde existe ali a Ásia Pacífica Leste, a Sul e também a Central com a Europa, então nós podemos ali fazer uma média de como é que isto aconteceu. Uma outra forma que nós fazemos uma análise é quando nós fazemos uma análise que também considera essas oportunidades. Isso tem a ver com o imposto feito dentro dos departamentos, ou melhor, dentro das corporações, e também qual é a corrida global para que haja a inclusão da educação e também a proteção dela. Então, aqui nós temos nesse slide que nós podemos constatar que a Ásia, que está dentro dessa conjectura de 19,5%, que é o mais baixo dentro dessas regiões. Então, nós vimos que esses recursos estão perdidos. Então, agora, o que nós estamos a fazer é que nós precisamos ver qual é a forma que nós vamos criar a recuperação desses impostos e também ver aonde é que nós podemos ter a diminuição de impostos. Temos também, aqui nesse slide, a computação aqui da região da Ásia-Pacífico, aonde é que tem as datas entre os anos 2008 até 2017, aonde nós estimamos um total de 1,5 trilhões de dólares que foram escoados ilicitamente. E, portanto, quando nós olhamos ali em vermelho, a Ásia que está em desenvolvimento, nós temos 388,6 bilhões de dólares. Então, na nossa região, nós estamos aqui a fazer campanha para o financiamento da educação e nós queremos também advogar para o direito da educação. E nós temos que ver qual é a forma que nós vamos poder sustentar esse custeio, esse recurso. Então, nós temos que sempre estar a ver qual é o relatório que mostra as áreas, aonde que estão a retirar esse recurso de nós, quais são os momentos que estão a ser dedicados em outra direção. E nós temos que, com isso, fazer com que as nossas atividades sejam acrescidas a todo tipo de decisão e todo tipo de informação que vai ser dada. Muito obrigada. Muito obrigada, René. E eu quero agradecer a todos aqueles que deram a sua contribuição, os seus palestrantes. Eu quero aqui fazer um desfecho do que eu pude perceber. eu sei, eu penso que essa palavra colonização está presente em todos os lados que nós estamos vendo e nós sabemos que existem várias áreas onde essa questão de colonização ainda prevalece e nós sabemos também que há como ver quais são os agentes que têm mantido essa perpetuação de colonização e nós sabemos que também as influências que se espalham que desde capitalismo, racismo e de supremacia branca e também que têm a ver com a produção e também nós sabemos que isso só faz perpetuar esses mecanismos de empoderamento, de poder e também saber que muitas vezes existe a exclusão de recursos ou da direção de financiamentos e eu acho que a este ponto nós podemos fazer o reconhecimento de tudo isso e agora eu gostaria de dizer a todos o meu obrigado eu quero agradecer pela sua presença e também aqueles que colaboraram muito obrigada eu quero que nós vamos poder que a Maria que fez a apresentação dela ela vai poder compartilhar nos próximos dias a apresentação e eu nós vamos poder também enxugar e atualizar todos os dados que nós podemos obter até agora e eu quero agradecer a todos a presença aqui na reunião adeus e eu quero agradecer Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto